Bandidos armados roubaram uma caminhonete de luxo dentro de um lava-jato no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. É os caras roubando aí, é? A ação foi registrada por câmeras de segurança. Olha os caras roubando a caminhonete, rapaz. Querem nadinho, né, rapaz? Você vê que as casas hoje tudo é muro alto, ó. Cerca elétrica, né? O povo tá assim... Então tem aquela serpentina aí, né? É, ó, lava-jato do Bandeira, carro roubado. Que carro é esse aí, ó? Os números do chassi aí estão aparecendo, né? E o carro, quem souber o paradeiro, ligar pra esse telefone aí, 9429-6189. A Ana Paula tem essa informação, roubaram a caminhonete, Ana Paula. Era final do expediente e os funcionários se preparavam para fechar o estabelecimento. Mas eles foram surpreendidos por um assalto. A entrada dos suspeitos foi flagrada por câmeras de segurança. Os criminosos entraram no local e efetuaram um disparo contra um funcionário que estava limpando uma caminhonete que foi levada durante a ação criminosa. Eu estava aspirando um carro, aí eu peguei o aspirador, botei no canto. Quando eu levantei minha cabeça, o cara já estava com a arma e punho na minha cabeça. Eu peguei, levantei a mão e aí ele foi, sem piedade, meteu dois tiros. Aí, de repente, ele já foi lá pro meu colega, já pedindo a chave do carro e tudo. E aí, lá eu não sei mais o que aconteceu, que eu corri lá pra fora e tudo. E assim, você reagiu pra ter sido baleado dessa forma? Não, não, não reagi. Eu, simplesmente eu fiz, foi levantar a mão pra me render. O assalto aconteceu em um lava-jato do bairro de Seu, na zona sudeste da capital. O departamento de roubo e furto de veículos já está investigando o caso. Algumas testemunhas já prestaram depoimento, mas até o momento, ninguém foi preso e o carro não foi encontrado. Segundo o proprietário do lava-jato, essa foi a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado. Todo tempo que a gente trabalhou lá, a gente nunca tinha passado por isso, né? Assalto, a gente nunca tinha sido assaltado. E a gente ficou muito assustado, né? O dono do carro também deixou o carro lá cedo, né? Ele depois veio de novo pra ver como é que estava o serviço do carro. Aí depois ele saiu, né? Com uns 20 minutos no máximo que ele saiu de lá, né? O proprietário do carro, da Hilux. Aí esses caras chegaram lá, né? Eu acho que talvez eles já tinham visto lá que estava fácil, né? Esse carro. E eles levaram o carro do cara, né? Desde o crime, tanto o proprietário como os funcionários ainda não voltaram a trabalhar. A gente quer primeiro que encontre o carro do rapaz pra gente poder voltar a trabalhar, né? Porque é um caso muito complicado, né? É um carro de alto valor também. A gente está querendo logo fazer a busca desse carro pra poder encontrar e a gente voltar a trabalhar normal, né? Porque a gente fica também com meio assim, com meio receio, né? De trabalhar e o cara também, né? O dono da Hilux também querer, né? Achar que a gente também não está nem aí pro caso e tudo. Mas a gente está fazendo de tudo, né? Pra poder ajudar, né? O que eu puder fazer, né? A gente puder fazer pra poder dar mais informações, né? O dono do veículo está oferecendo uma recompensa para quem encontrar o carro. Uma Hilux prata com a placa RZE 9F83. O cara está dando 15 mil reais porque ele não quer perder o carro dele. Cadê as imagens do pessoal? Olha aí, ó. Olha isso aí, gente, ó. É um lavar jato. O cara está trabalhando. E o outro chegou pra lavar o carro dele. Isso aí é do dono, né? O dono, o quê? Ninguém sabe aí as imagens. Ninguém sabe quem é que está aí, né? O certo é que é o seguinte. O cidadão compra um carro desse caro, vai mandar lavar o carro, pega dois tiros. Olha aí a carreira aí. Saber quem é aí, né? Se é o pessoal do bandido, se é o pessoal do lava jato. Aí está todo mundo apavorado. Eu acho bom mostrar essas imagens do pessoal correndo, o pessoal sendo atacado, o homem sendo baleado, porque a sociedade, a população precisa começar a aumentar a sua raiva. A população precisa aumentar o seu ódio contra bandido, contra ladrão. Nós não podemos tolerar. Não porque o bichinho é novinho, não porque o bichinho está passando dificuldade, ele tem que levar leite para a casa dele e aí ele tem que roubar o carro, tem que atacar as pessoas, tem que atirar nas pessoas, tem que vender droga, porque senão não sobrevive. Isso é um absurdo. Essa ideia de proteção social que a gente dá para a bandida, ela é vergonhosa. É um absurdo isso. E isso serve de incentivo. Lamentavelmente serve de incentivo para que os casos continuem, que perdurem, que aconteçam mais ainda. Bandido não presta, gente. Ó, isso é um bandido não presta. Uma pessoa que entra na casa do outro, que estupra, que mata, que rouba, que vende droga, que rouba carro. Isso não presta. O lugar de sair é cadeia. É cadeia mesmo. E é cadeia deixar a chave fechada. É a cela fechada. Jogar a chave no mato. É para isso que existe o sistema prisional. É para o bandido sentir que lá dentro ele está preso. Que lá ele está isolado da sociedade. A função do sistema prisional é proteger a sociedade do bandido que lá fica preso. Lá ele está preso, lá ele não vai... O problema é que hoje o bandido tem mais dinheiro do que qualquer pessoa. Eles têm dinheiro para pagar a defesa na mesma hora. E isso acontece de maneira desvairada. O Brasil é o país da lei fraca, da lei vergonhosa. Aí fica aí o cidadão escarreirado, o bandido dando tiro nas pessoas, roubando. Um carro desse custa o quê? 300 mil reais. A pessoa luta a vida toda para comprar um carro desse para o bandido vir dar um tiro nele e tomar o carro. Aí é muito bom, né? É a vida boa essa de bandido. Tem que ir para cima, gente. A população tem que ter raiva de bandido. Quem tem que ser carinhoso com a população, aliás, nós temos que ser, é com cidadão de bem, com gente boa, com gente trabalhadora, com figuras ilustres que querem o bem da sociedade. Bandido não presta. Bandido é o satanás no meio do povo. Essa que é a verdade.